Oi, meus amores! Pessoal, hoje o nosso tutorial será a costura da modelagem que eu ensinei no tutorial passado, que foi aquela blusa. Se vocês não assistiram o tutorial passado, onde eu ensino a fazer a modelagem dele, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você fazer a modelagem e depois vir aqui com a gente para poder fazer a costura. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo na descrição que eu irei tirar, sim, as blusas que vocês tiverem, tá bom? E se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você sempre receber as notificações dos próximos tutoriais que eu irei passar, que eu irei postar aqui no canal, tá? Para você sempre ficar atento e acompanhar os vídeos e aprender mais e mais a cada dia, tá bom? E vamos lá para a nossa costura da blusa, tá? Olha, já dobrei o tecido no sentido do fio, coloquei o molde por cima, tá? Deixei mais larguinho aqui para as margens de costura. Vamos lá. Vou colocar um peso aqui para ele não sair do lugar. Lembrando, gente, de sempre deixar as margens de costura, tá bom? Cortei. Cortei. Agora, nós vamos para a parte das costas. Lembrando, gente, que a parte da frente será forrada. Aí, vocês podem estar forrando ou só essa parte aqui, até determinado tamanho, ou vocês podem estar fazendo a frente inteira, tá? Vamos lá para a parte das costas. Dobrei também no tecido do... no sentido do fio. Coloquei o molde por cima, coloquei um pezinho, tá? Que é a parte das costas. Aqui tem a gotinha, não é isso? Pronto, ó. Certo? Fizemos a parte das costas. Também é forrado, tá, gente? Ó, gente, agora a gente vai fazer a pala. Também dobrei no tecido. O tecido no sentido do fio. Coloquei, tá? Que é a parte da frente, ó. Meio da frente. A gente vai colocar essa parte do meio na dobra do tecido, tá? Aí, a gente recorta, deixando as margens de costura. Lembrando que a parte da frente e as costas também é forrado, tá? Ó, você vai cortar, então, duas frentes e duas costas. Pronto. Vou recortar duas frentes e duas costas, certo? Já recortei, tá? Eu vou fazer forrado as costas e a frente só até a cintura, tá bom? Eu resolvi não fazer por inteiro porque vai ficar a blusa muito grosseira. Então, por mais que o tecido seja fino, pode ficar um pouco grosseiro. Então, eu resolvi fazer só até a cintura, os dois lados forrados, tá? Tá aqui a pala da frente, as duas, e tá aqui a pala das costas. Aqui nas costas, ó, eu abri no meio. Vocês lembram na modelagem que eu disse pra vocês que eu ia colocar dois botões por causa da gotinha que tem aqui? Então, eu abri aqui, tá? Então, são quatro pedacinhos inteiros, ó, das costas, certo? Então, a gente vai começar a fazer aqui pela frente. Vamos abrir a frente. Antes da gente começar, eu tirei uma tirinha aqui de três centímetros, tá? De treitinha mesmo. E nós vamos fazer as tirinhas que vai ficar aqui dentro, tá? Vocês lembram na modelagem que são duas tirinhas aqui nesse vazado? Pois bem, eu tirei a tirinha e nós vamos fazer como se fosse fazer um viés. Você vai dobrar uma vez, vai dobrar duas vezes e dobra mais uma vez no meio. E vai passar uma linha, passar uma costura aqui, tá bom? Vamos lá novamente, uma vez, duas vezes e fecha. E passa a costura, certo? Vou fazer isso nessa tirinha pra gente colocar aqui, tá? Ok, pessoal. Fiz os quatro pedacinhos, tá? Aí, a gente vai começar aqui a costurar. Então, você vai colocar o pedacinho do forro por cima da blusa, tá? Se o tecido de vocês for estampado, aí vocês colocam estampa com estampa, tá? Esse aqui é porque tanto faz um lado como o outro, tá? Mas vocês colocam estampa com estampa. Vocês vão costurar aqui. 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 Nessa volta todinha, tá? Aqui nas costas, ó. Nós vamos colocar o forro por cima. Vamos fazer a mesma coisa. Ó, nós vamos passar uma costura aqui. Aqui, por volta da gotinha. E aqui, tá? Nas costas. Eu vou fazer esse trago. Ó, pessoal. A parte das costas, tá? Ó, costurado. Aqui ao redor. E aqui. Tá. Antes da gente desvirar, nós vamos fazer uns piques, tá? Ó. Ó. Aqui vocês fazem mais, porque como ele é redondo, pra não ficar repuxando, vocês fazem mais recortezinho, tá? Mais piques. Ó. Aí, pra desvirar, é só... Puxar. Aí, vocês ajeitam. Ajeitando direitinho. Ó, gente. A gotinha. Aí, pra ele não ficar assim, ó. Fofo. Nós vamos rebater essa costura. Aqui tá a parte da frente, do lado certo, e aqui tá o forro, né? Então, no lado do forro, nós vamos abater a costura. Nós vamos pegar a costura aqui, e vamos colocar do lado do forro, para o lado do forro. Ó. E vamos passar a costura só aqui, aqui na parte do forro. Desse lado, e desse. Caso vocês não queiram fazer dessa forma, que tá achando difícil e tal, aí vocês veem, vocês podem estar passando a costura unindo os dois. Passa a costura aqui, no pezinho, bem no pezinho, até lá no final. A costura vai mostrar dos dois lados. Dessa forma que eu vou fazer aqui, só passando a costura nessa parte do forro, a costura só vai ficar mostrando na parte do forro. Aqui, desse lado certo, não ficará mostrando costura, tá? Então, vai ficar no critério de vocês, tá bom? Antes de passar a costura, vocês podem estar passando o ferro, tá? Pra ficar bem direitinho a costura. Ó, tá aqui a frente. Eu costurei todas. Nós vamos fazer os piques. Aqui, vocês fazem, ó. Bem pertinho da costura. Aqui. Ó, nós vamos desenhar agora. A parte da frente é um pouquinho mais chata. Ó. Aí, vocês ajeitam direitinho pra não ficar repuxando. Passa o ferro. Tá? Pra não ficar puxando. Arremata do jeito que eu vou fazer nas costas. Ou passa a costura aqui nele todinho. Então, pra gente colocar as tirinhas, ó. Nós vamos descosturar um pedacinho aqui. Vamos colocar a tirinha dentro, ó. Aí, vocês colocam o alfinete só pra ele não sair do lugar, tá? Faz isso. Faz isso. E vamos fazer aqui do outro lado também. Descostura. Descostura. Como eu fiz a tira longa, a gente vai diminuir um pedaço dela aqui. Pra não atrapalhar muito. Ó. Ó, pessoal. Aí, vocês vão fazer esse mesmo processo nesse lado aqui, tá bom? Certo? Eu vou fazer isso nos dois lados e trago. Ó. Aí, vocês têm que desvirar pra passar a costura aqui. Segura e solta o alfinete. Ó. Aí, vocês passam a costura. Aqui. Aqui. Aqui é a linha que a gente descosturou. Aí, vocês passam a costura aqui. Aí, ele ficará todo embutido. Se caso não queira embutido, quiser que mostre as costuras dos dois lados, que é uma forma bem mais fácil pra vocês, que não tem muita experiência em costura, é mais fácil pra vocês passar a costura só aqui por cima mesmo, tá bom? Ó, pessoal. Preguei aqui as tirinhas. Passei a costura aqui, arrematando como eu falei pra vocês, ó. A parte das costas. Ó. Passei aqui também. Certo. Agora, gente, nós vamos fazer a nossa pala. Aqui tá a nossa frente. Um lado da frente. Nós vamos pegar aqui a outra parte das costas. Ó. Frente e costa, né? Aí, nós vamos costurar aqui os ombros. Passa a costura aqui. E passa a costura aqui. Ó. Costurei. A outra partezinha também. Aí, nós vamos colocar um por cima do outro. Costura com costura, tá? E nós vamos pregar só essa parte de dentro, tá? Vocês vão costurar aqui a parte de dentro, tá bom? Ó. Passei a costura. Agora, a gente vai recortar, né? Dar piques. Dele todinho. Quanto mais vocês deram, melhor fica. Porque ele é bastante redondo. A gente desvira ele. Gente, nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos naquele lado lá. Nós vamos rebater a costura. Ou vocês rebatem a costura aqui pra mostrar dos dois lados. Ou escolhe um dos lados e... E pra... Botar a costura e passa a costura por cima, tá bom? Ó. Passei a costura, tá? Só de um lado. Que eu não quero mostrar a costura do outro. Ele vai ficar assim. Tá? Gente, olha. Tem duas formas de costurar essa pala. Ou vocês vão embutir ela todinha. Que é muito mais complicado. Eu não vou nem mostrar pra vocês. Porque é muito difícil de entender embutir uma bichinha dessa, né? Uma pala, uma roupa. Muito difícil. Porque isso aqui é muito estreito. Eu vou ensinar a forma mais fácil pra vocês. Que, inclusive, eu vou costurar também dessa forma mais fácil, tá? Vocês vão medir o meio. Né? O meio da frente. Que será o meio daqui também, né? Vocês vão dobrar. Eu recomendo passar ele todinho no ferro. Vocês dobram ele, esse pedacinho aqui, aproximadamente de meio a um centímetro. Passa ele todinho no ferro. Que é pra ficar justinho. Já bem marcadinho. Pra facilitar pra vocês, tá? Esse tecido que eu tô fazendo aqui, ele é muito complicado de... Ele é muito complicado de passar ferro, porque ele é muito sintético. Então, ele não vai pegar. Ele não vai pegar o vinco. Então, não adianta eu passar o ferro nele. Vamos supor que a gente passou o ferro, tá aqui o vinco. Vocês vão colocar meio com meio, né? Coloca a frente dentro. Traz a outra pedacinho aqui. E dobra também a mesma coisa. Ó. Aí, a gente vai ter que alfinetar. Pra ele não sair do lugar, né? Aí, vocês fazem aqui também. Ó. Dobra ele todinho. Aqui, coloca a outra partezinha. Dobra do mesmo jeitinho. Alfineta. Isso você vai fazer nele todo, tá? Aqui, costura com costura. Aqui, o restante da parte da frente. Vamos aqui pra parte das costas. Gente, aqui o meio das costas é cortado, porque nós vamos colocar dois botões, tá? Então, aqui nas costas, eu sei que o meio das minhas costas é bem nessa gotinha, né? É aqui na gotinha, no finalzinho. Aqui, ó. Tá. Como eu sei que aí é a minha gota, então, eu já sei que o meio da minha pala é na abertura. Então, a gente vem aqui. Ó. Vamos colocar aqui pra dentro, né? Que nós vamos fechar aqui. E vamos colocar... Aqui, bem no pezinho. E a gente traz essa pontinha pra cá. E isso vocês vão fazer nele todo. Tá? Vocês vão dobrar. Essa partezinha, gente, é muito chata de fazer. Muito chata mesmo. Ó. Requer toda a atenção possível pra ele não ficar puxando, pra ele sempre dar certinho, tá? Aí vocês ajeitam aqui, costura com costura. E ajeita ele todinho. Por isso que eu recomendo vocês colocarem fazendo tecido direitinho, pra não dar erro. Por isso que eu recomendo vocês passarem o ferro, pra dar certinho, tá bom? Ó. Nós vamos fazer isso nele todo. Aí, depois que vocês alfinetarem ele todinho, aí vocês vão passar a costura aqui bem no pezinho, que é pra pegar as duas partes nele todinho. Certo? Depois que vocês costurarem isso aqui, aí vocês podem estar emendando frente com costa. Ó, pessoal. Costurei, tá? Ó. Pronto, gente. Aí, aqui, vocês vão colocar botão, né? Vai fazer a casinha, vai colocar botão pra fechar. E pra ficar essa gotinha nas costas, tá? Como detalhe. Certo? Eu emendei aqui a lateral. Todinha, até o final, tá? Aí, eu vou overlockar. E vou overlockar aqui. Aqui embaixo, pra gente fazer a bainha. Overlockei, dobrei, estreitinha mesmo. Ó. E passo a costura aqui. Aí, meus amores, a blusa vai estar prontinha. A nossa costura de hoje foi essa. Espero que vocês gostem, tá, gente? Se tiver dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu irei responder a todos, tá, meus amores? Fiquem com a paz do Senhor. E um beijão. Tchau. Tchau. Tchau.